Há pouco mais de um mês para Páscoa, uma fábrica de chocolates em Itatiba trabalha dia e noite para conseguir atender a demanda. O volume de vendas cresceu 40% desde o início do ano. O ritmo tem que ser mesmo acelerado, porque produzir 40 toneladas de chocolates por dia não é tarefa fácil. Está bastante corrido para a gente. Esta fábrica de chocolates em Itatiba não produz ovos de Páscoa, mas vende matéria-prima para outras empresas e para fabricantes artesanais. Nos dois últimos meses a produção cresceu 40%. É chocolate branco, meio amargo, mas é o ao leite que ainda lidera o mercado. Chocolate ao leite é praticamente 70% das nossas vendas. Com o aumento da demanda também cresce o número de trabalhadores. Hoje são mais de 300 só na produção, que se revezam dia e noite, praticamente 7 dias por semana. Oportunidade para Gustavo, que foi contratado em janeiro. É uma boa oportunidade de crescimento profissional também, já que a gente tem oportunidade de conhecimento na área também. Há 9 anos André teve uma oportunidade semelhante e soube aproveitar a chance. Hoje ele trabalha com pesquisa e desenvolvimento de produção na empresa. Eu entrei aqui em 2006 como auxiliar de produção, fiquei 4 anos na produção, durante esse tempo eu procurei estudar, procurei me desenvolver como profissional. Apareceu a oportunidade aqui dentro da empresa, fiz um processo interno, fui aprovado e já estou há 4 anos e meio desempenhando essa função. Estão indo à若 E no caso eu estou no caso… Começa cener comigo…